Música Hoje vou falar como vencer seus desafios através do método PNL. E o Van Santos é um visionário com um vasto conhecimento de comunicação que acumulou ao longo dos anos. Ficaram curiosos? Vejam o vídeo até o final, para vocês terem uma nova estratégia de vida, tanto no profissional como no pessoal. E agora vem conferir essa matéria comigo. Let's go! Estou aqui com o Van Santos, esse maravilhoso que faz tudo assim em PNL. Van Santos, qual é a sua formação? E aí, tudo bem? Para mim é muita felicidade estar participando do seu canal. Você tem formação completa em programação neurolinguística, também tem um certificado internacional, uma formação que a gente fez com o Grinda, que é o fundador da programação neurolinguística, a formação practitioner e o PNL coach, que é um certificado internacional. E o Van, como foi que a PNL mudou a sua vida? É uma pergunta importante essa, é uma pergunta muito importante. Eu sempre gostei de falar em público, mas eu nunca sabia muito bem o que fazer falando em público. Eu tinha participado de muitos cursos, de muitas formações, só que era como se me dissessem sempre o que fazer, mas nunca o como fazer. E com a PNL eu descobri como fazer. Como eu disse, a PNL estuda excelência humana. E com a PNL eu aprendi estratégias para conseguir entender o que é que os comunicadores de alta performance faziam. Então, isso fez com que eu melhorasse muito falando em público. E isso fez com que me desenvolvesse como comunicador de uma forma muito rápida. Então, isso me oportunizou fazer palestras, treinamentos, um ritmo muito maior, muito jovem, já falar para pessoas muito mais velhas. Então, foi incrível o resultado. Eu apliquei na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu costumo dizer que PNL ajuda você a ser melhor naquilo que você quiser. Se você entende o que é a programação linguística, as suas bases, você vai ser melhor naquilo que você quiser, porque ela vai lhe dar uma ferramenta para que você possa se desenvolver e avançar em uma velocidade muito maior do que a média das pessoas. Então, qual é a missão da Sonhar Desenvolvimento? Olha só, a missão da Sonhar é o seguinte, eu posso sintetizar em uma palavra. Se você pode sonhar, você pode realizar. A gente vive num mundo em que as pessoas estão descrentes, as pessoas estão sem fé. E é fundamental a gente sonhar. Sonhar é um pré-requisito para que nós possamos realizar, acreditar que esse mundo pode ser melhor. E a expectativa da Sonhar Treinamento e Desenvolvimento Humano é que a gente possa dar uma contribuição para que as pessoas acreditando mais em si, acreditem mais no mundo e a gente possa construir um mundo melhor. Ajudando essas pessoas com PNL, com desenvolvimento humano, para que isso aconteça. Eu quero aproveitar e lhe presentear com o meu livro. Amor, eu espero que ajude. Obrigada. Como é que faz para a pessoa adquirir esse livro também? Olha só, hoje a gente está fazendo a venda desse livro nos nossos cursos, nos nossos treinamentos. Então, em breve, a gente em junho vai estar fazendo um curso de programação neurolinguística, formação practitioner. A gente também tem curso de oratória. Então, a gente distribui nos nossos treinamentos. O nosso Instagram é sonhar treinamentos e desenvolvimento humano. Fala ali comigo, me adiciona, fala comigo por inbox que a gente manda esse livro para você, dá o endereço direitinho e a gente envia pelo correio para você, se você quiser. Gente, como eu falo a vocês que ele só ensina brincando? Mais uma dele, né? Você no curso fala doutores. Por que doutores? Doutores é uma brincadeira, né? Porque eu tive, ao longo da minha vida, muito contato com as pessoas que fazem direito, né? E eu achava muito interessante que os advogados sempre davam aula dizendo assim, doutores! E aí, como eu achava sempre uma coisa bem engraçada, eu passei a me apropriar disso. Inclusive, falando muitas vezes com os meus alunos e eles acabavam de dar risada. E eu trouxe isso para os treinamentos e dá muito certo. E dá muito certo, porque dá um empoderamento às pessoas que estão lá com você e eles realmente se sentem doutores. E o que é o método 3-6? Olha só, o método 3-6 foi uma estratégia de argumentação que a gente desenvolveu a partir da programação neurolinguística, com muitas ferramentas e muitas estratégias da programação neurolinguística. E a proposta é que você consiga o que você quer das pessoas, só que de forma ética, né? Então, ele tem mais ou menos três momentos, né? O primeiro momento é o conhecer, né? E aí eu apresento uma série de estratégias para que as pessoas possam se conhecer e criar uma conexão imediata. Depois, o confiar, que é o segundo C, que também ali tem muitas estratégias de programação neurolinguística para você desenvolver empatia, as pessoas confiarem em você e, por fim, as pessoas poderem comprar de você ou você convencer elas de um ponto de vista, né? Então, é uma estratégia de argumentação que eu dei o nome de argumentação persuasiva. E a gente chegou até a fazer um curso, né? Online, a gente vendeu para muitas turmas de advogados, etc. E hoje a gente tem feito treinamentos e colocado isso também nos nossos treinamentos e vamos colocar isso como um bônus, inclusive, do nosso curso de programação neurolinguística que a gente vai fazer em junho, né? Então, eu não vou falar mais muita coisa não, né, gente? Porque senão você não vai vir aqui fazer o curso de Ivan na Sonhar. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação do seu canal. Um beijo para você. Se vocês gostaram do nosso vídeo, curta e compartilhe. E até o próximo, como sempre. Beijo no coração de todos.